Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo o cara de hoje é o Ford Sierra RS 500 Cozoart 2.6 válvulas turbo 1987 com seu autor 2.6 válvulas turbo da família Cozoart YB barra Pinto Tonozolni depois vem traços Pinto Tonozolni que gera 28.6 válvulas a 4.500 rp e 227 cavalos a 6.000 rp motor dianteiro e tração traseira a pista autónome barfast austrália onde que ele foi campeão bom bicampeão na verdade bom uma avaliação o câmbio é manual de 5 marchas ao ronco segunda marcha painel bem acabado tá bem tipo de sorte da época inclusive você pode ter algumas lembranças do Escort mas depois eu explico porque bom motor da família Cozoart YB deriva da família entre aspas Pinto Tonozolni da Ford arrabiada motor dianteiro tração traseira tem bloco de ferro cabeçote passo a ser de alumínio com duplo comando de válvulas no cabeçote só para a dentada 20.6 válvulas turbo intercooler arrabiada a Cozoart botou turbo com o cabeçote enfim esse Pinto Tonozolni a grosso modo assim para você entender melhor a quarta marcha e olha o canto da turbina é o família 1 da Ford entre aspas a grosso modo que o 2.3 do Maverick enfim que a gente conhece do Brasil é o família 2 da Ford inclusive que o Bolsie era argentino vai ter gente vindo de geral para a Chico no torcida do Interlagos hein arrabiada terceira bom a plataforma dele é a TC evoluída do Tonoz continua evoluído só que a suspensão independente das 4 hotas arrabiada arrabiada McFarce da dianteira e braço arrastado semelastrado na 3 suspensão independente das 4 hotas pneu normal macio bom a nossa dúvida que é arrabiada será que ele bateu o BMW M3 Evolution 1989? só vou dar pra ver foi um rival dele arrabiada arrabiada lógico a identidade visual do Escort é né depois eu explico porque que ficou aqui um pouco né aqui lembra-se do Escort e não dele aliás caro que foi vendido nas versões normais digamos assim na Argentina né mas fabricado lá também né arrabiada mas na Austrália também não foi vendido mas ele foi bicampeão do Barfast porque o Falcon tinha a Ford Salerno tinha tirado a Falcon das competições e os pilotos de Ford a Ford autorizou a importação do Sierra pra competição e aí o Sierra arrabiada o Sierra levou a Barfast em 88 nas mãos de Tony acho que Tony Meseira se não me engano Tony Meseira eu sou o melhor de Meseira e nas mãos de Dick Johnson em 89 e você está perguntando e o Peter Brock? sim o Peter Brock não foi campeão com ele mas pilotou ele sim das maiores condições que ele não pilotou a Holden foi no Sierra acho que é em 88 90 88 92 no meu direito segunda marcha terceira final eu acho que quanto a nossa semana do Scott lembre-se eu já conheço muito identidade visual mas identidade visual da marca tá o Scott começou na Ford europeia com identidade visual depois explico porque aqui foi um pouco mascarado tá bom galera agora vamos para a volta rápida em visão interna mas antes o painel painel temos o conta giro temos o velocímetro temos o combustível e a temperatura ali tá e até a pressão do turbo também lógico tem detalhes que temos corte como aquele desenho do carro tem a relógio enfim até lembração do escorte né vamos explicar bem lógico é um carro diametremamente oposto ao escorte o escorte é motor e tração dianteiro tá escorte aliás que chegou no brasil era a terceira geração a segunda e a primeira e a segunda tinha um motor de atentação traseira até porque o escorte inaugurou uma plataforma na AC14 então o que acontece no brasil vou ter que fazer esse parênteses no brasil ficou um pouco mascarado isso porque só tinha um escorte nessa língua visual porque acima dele não vou escorcer o corcel né vou partir para o daorrei primeiro obviamente porque o daorrei ele era digamos assim ele era baseado num Renault né no corcel baseado na plataforma Renault 12 mas ah como é que posso dizer agora digamos assim a identidade visual era justamente o daorrei foi justamente inspirado do visual do tão nos alemão do tão nos geração anterior digamos assim intermediário entre o modelo que foi fabricado na Argentina e o e o e o Sierra aqui que também foi fabricado na Argentina que aliás tem gente de Buenos Aires torcida digamos assim General Pacheco já vou falar bom ah então acontece por isso que a gente lembra do escorte mas na Europa foi usada no Sierra no Escorpio enfim não vou contar F1000 porque é outra conversa F1000 também vou explicar outra conversa tá bom? bom galera explicando a questão do direto visual e o painel tá bom? o contagiro, velocímetro, combustível, temperatura enfim e acelerado no solo da época até finalizar o final da década do overall bom galera me alongei aqui agora vamos pra volta rápida em visão interna bom galera antes da volta rápida propriamente dita vou dar os cards aqui foi o Wagner Marani que contou que ele viu também eu vi o vídeo depois que é o seguinte o Sierra Cosworth foi muito usado infelizmente pelo solo da lei britânico você não vê a perseguição enfim etc e tal até porque ele tinha um preço mais excessivo que o M2 e com 190E não é? agora sim volta rápida com o Sierra RS Cosworth 2 litros 2 litros 16 válvulas turbo colocando seu motor obviamente 2 litros 16 válvulas turbo seus 28.6 torque e seus 127 cavalos na pista seu câmbio na auto em marcha seu motor dianteiro e sua tração traseira a nossa dúvida é será que ele bateu o M2 Evolution? só volta rápido para ver e ele conta com um torcedor que veio de General Pacheco Buenos Aires Argentina o Sierra 2.3 argentino bom vamos ver a ação o peso é 1.207 quilos segunda marcha Fernandinho cara de segunda terceira segunda arrabeada arrabeada subido o café o 2.0 os turbo mostrando a ação e um ronco bonito em terceira com 4 cilindros e o turbo está cantando né? aproveitando a rota dos boxes velocidade máxima medida 248 km por hora 4 marcha para 1977 é uma ótima marca sem dúvida nenhuma e vamos lá vamos ver se Fernandinho vai agatar a quinta quinta e mal teve que agatar a quinta e foi para a segunda terceira e segunda arrabeada o Néstor Senna fez o balé em o Jô disse que não parecia ser um cara de tração traseira dinâmica muito boa dele meu companheiro normal sobe segunda marcha terceira vai a curva do sol controlou bem aproveitando a reta aposta 0 a 100 6.1 segundos para 1977 é uma ótima marca sem dúvida nenhuma tempo da atleta do time moderno mais ótima marca e terceira segunda não deu para o ataque que está na área da aposta arrabeada vai dar outra arrabeada e Fernandinho no volantinho terceira aproveitando o mergulho sessenta e sem quarta aqui senti um pouco o turbo lag 7.2 segundos mas sim é ótima no aspecto geral quarta marcha agora engatou a quarta marcha terceira vai entrar na região do peirinho ferradora laranja porque de pato onde complica qualquer carro não é muito diferente com ele olha a arrabeada segunda a primeira pediu primeira e lógico segunda e segunda e a segunda e segunda e e terceira de volta atrás do delorio do mc2 e na frente do doge charlie rt e não não bateu mw m3 evolution mas foi por pouco foi por um segundo lembrando que o m3 evolution foi justamente uma resposta a ele não um dos motivos foi responder a ele ta bom galera bom galera é isso ó se gostaram do vídeo dê aquele like básico e até a próxima tchau